Olá, dando continuidade às leituras para o concurso de Escrevente Técnico Judiciário que prova já neste domingo, dia 31, vamos ler a lei de improbidade administrativa, que é uma lei curtinha, mas que sempre cai três ou até quatro questões sobre este tema. Vamos lá! Para ter acesso ao conteúdo, você clicando no link que está na descrição do vídeo, você vai cair na página do Escrevente Técnico do TJ, Lá embaixo, Lei Federal 8.429, Lei de Improbidade Administrativa. Ficou em cima, vai abrir a lei, vamos ler. Artigo 1º Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, de território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário, haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei. Estão sujeitos a penalidades desta lei, os atos de improbidade praticados contra o patrimônio ou de entidade, que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou crédito de órgão público, bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário, haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nesses casos, a sanção patrimonial, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Reputa-se agente público para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função das entidades mencionadas no artigo anterior. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber. Aquele que, mesmo sendo um agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indireta. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, no trato dos assuntos que lhe são afetos. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa do agente ou de terceiro, dar-se-á ou integral ressarcimento do dano. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário dos bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento lícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar o Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indicado. Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações desta lei até o limite do valor da herança. Dos atos de improbidade administrativa. Dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito a oferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividades nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei e, notadamente, receber para si ou para outro dinheiro, bem, móvel ou imóvel ou qualquer outra vantagem econômica direta ou indireta a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tem interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no artigo 1º por preço superior ao valor do mercado. Perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviços por ente estatal por preço inferior ao valor do mercado. Utilizar em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Receber vantagem econômica de qualquer natureza direta ou indireta para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita ou aceitar a promessa de tal vantagem. Receber vantagem econômica de qualquer natureza direta ou indireta para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Adquirir para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou missão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para obter ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. Incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes de acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Usar e proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Constitui atos de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que incede perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei. E, notadamente, facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei sem a observança das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Doar a pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei sem a observança das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bens integrantes do patrimônio de qualquer das entidades referidas no artigo 1º desta lei ou ainda a prestação de serviço por parte delas por preço inferior ao do mercado. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bens ou serviços por preço superior ao do mercado. Realizar a operação financeira sem a observança das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. Conceder benefício ao administrativo ou fiscal sem a observança das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Frustar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Liberar verba pública sem a estreita observança das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Permitir facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. Permitir que se utilize em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei. Bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas nesta lei. Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades previstas na lei. Facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias sem a observança das formalidades legais ou regulamentárias aplicáveis à espécie. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidade privada mediante celebração de parcerias sem a observança das formalidades legais ou regulamentárias aplicáveis à espécie. Celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observança das formalidades legais ou regulamentárias aplicáveis à espécie. Agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observança das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observança das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Dos atos de improbidade administrativa decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. Artigo 10a. Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo 1º do artigo 8º A da Lei Complementar nº 116, 31 de julho de 2003. Dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e, notadamente, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, negar publicidade aos atos oficiais, frustrar a elicitude de concurso público, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parceiras firmadas pela administração pública com entidades privadas. Deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação. Transferir recursos à entidade privada em razão da prestação de serviços na área de saúde sem a prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere nos termos do parágrafo único do artigo 24 da lei 8080 de 90. das penas, independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito a seguintes combinações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Na hipótese do artigo 9º Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Ressarcimento integral do dano quando houver perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público, ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 10 anos. Na hipótese do artigo 10º Ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer estas circunstâncias, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, pagamento de multa civil de até 2 vezes o valor do dano e proibição de contratar com o poder público, ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 5 anos. Na hipótese do artigo 11º Ressarcimento integral do dano, se houver perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente, e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 3 anos. Na hipótese do artigo 10A, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos e multa civil de até 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. Da declaração de bens. Artigo 13. Após o exercício de agente público, ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. A declaração compreenderá imóveis, móveis, semi-moventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais localizados no país ou no exterior e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro dos filhos de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante excluídos apenas os objetos e o tecido de uso doméstico. A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. Será punido com a pena de demissão a bens e serviços públicos sem prejuízo de outras sanções, cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração de bens dentro do prazo determinado ou que a prestar falsa. O declarante, a seu critério, poderá integrar a cópia da declaração anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal na conformidade da legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza com as necessárias atualizações para suprir a exigência contida no caput e no parágrafo segundo deste artigo. Do procedimento administrativo e do processo judicial, qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instalada a investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. A representação que será escrita ou reduzida a termo e assinada conterá a qualificação do representante as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. A autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado se esta não contiver as formalidades estabelecidas no parágrafo primeiro deste artigo. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público nos termos do artigo 22 desta lei. Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos que, em se tratando de servidores federais, será processada na forma prevista nos artigos 148 a 182 da lei 8.112 de 90. Em se tratando de servidor militar, de acordo com os respectivos regulamentos disciplinares, a comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. Parágrafo único, o Ministério Público, o Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou à Procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. O pedido de sequestro será processado de acordo com o disposto nos artigos 822 e 825 do Código de Processo Civil. Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens contra as bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior nos termos da lei e dos tratados internacionais. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. As ações de que trata este artigo admitem a celebração de acordo de não persecução cível nos termos desta lei. A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público. No caso de a ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, aplica-se no que couber ou disposto no parágrafo 3º do artigo 6º da Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965. O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei sob pena de nulidade. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos artigos 16 a 18 do Código de Processo Civil. Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará atuá-la e ordenará a notificação do requerido para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações dentro do prazo de 15 dias. Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de 30 dias em decisão fundamentada, rejeitará a ação se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. E recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar a contestação. Da decisão que receber a petição inicial, caberá agravo de instrumento. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerir ao juiz a interrupção do prazo para a contestação por prazo não superior a 90 dias. Em qualquer fase do processo reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito. Aplica-se aos depoimentos ou inquirições realizadas nos processos regidos por esta lei ou disposto no artigo 221 caput e parágrafo 1º do Código do Processo Penal. Para os efeitos desse artigo, também se considera pessoa jurídica interessada o ente tributante que figurar no polo ativo da obrigação tributária de que tratam o parágrafo 4º do artigo 3º e o artigo 8º a da Lei Complementar 116-31 de julho 2003. Artigo 18. A sentença que julgar procedente a ação civil de reparação de dano ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente, determinará o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o caso em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra o agente público ou terceiro beneficiado quando o autor da denúncia o sabe inocente, pela detenção de 6 a 10 meses de multa. Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais e morais ou a imagem que houver provocado. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função sem prejuízo da remuneração quando a medida se fizer necessária à instrução processual. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público salvo quanto à pena de ressarcimento da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo tribunal ou conselho de contas. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o Ministério Público de ofício a requerimento da autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com o disposto no artigo 14 poderá requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo. Da prescrição, artigo 23. As ações destinadas a levar a efeitos sanções previstas nesta lei podem ser propostas até 5 anos após o término do exercício do mandato de cargo em comissão ou de função de confiança. Dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinárias puníveis com demissão a bem de serviço público nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego até 5 anos da data de apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do artigo 1º desta lei. A lei entre vigor em data de sua publicação ficou revogada as leis 3.164 de 57, 3.502 de 58 e demais exposições em contrário. É isso, se der tempo a gente faz mais alguma leitura. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!